Fala galera, vamos para mais uma oportunidade sensacional? Esse vídeo é sem enrolação. Já pensou você, pequeno gafanhoto, ter iniciado no YouTube assim que ele iniciou? Lá atrás, bem no comecinho, onde não exigia no mínimo mil seguidores, mil inscritos melhor e quatro mil horas assistida, essas são as vantagens de você iniciar junto com uma plataforma, gente. Porque quando inicia, ela abre as portas e vem aquela quantidade que ela precisa de influenciadores. Depois que fechou, começam a inventar algumas coisas para dificultar a entrada da galera. Hoje a oportunidade, antes de eu falar, não se esqueça, já larga o dedão aqui no like, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Para você que está chegando pela primeira vez e não me conhece, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Beabá com Douglas, a oportunidade de hoje é na GetWose, GetWose, alguma coisa assim, esses nomes, e eles dobram minha língua. Mas ela funciona da mesma forma que o YouTube, com anúncios em seus vídeos que geram receita e 60% dessa receita vai para você. O nosso link está aqui na descrição do vídeo e eu vou te ensinar agora o passo a passo. Primeiro você vai clicar aqui no link na descrição do vídeo, vai cadastrar ali um e-mail e uma senha. Após você fazer o cadastro desse link, você vai baixar o aplicativo e vai fazer esse passo que eu ensino no vídeo de hoje. É muito importante para o nosso canal que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, para sempre que a gente colocar uma oportunidade aqui, você receber em tempo real na palma da sua mão. Mas vamos para a prática que eu vou te mostrar como você ativa a monetização e como você procede aqui passo a passo. É muito importante que você assista até o final, porque esse aplicativo, além de ter como ter ganhos com a monetização, você também tem outros tipos de ganhos, ativando a segunda opção que vai vir logo agora. Vamos embora para a prática. Vamos lá, galera. Aqui o meu eu já editei a foto, o nome, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vocês vão vir aqui no cantinho do lado direito, em cima aqui, nos três pontinhos aqui, nos três pauzinhos, vai apertar ali, vai vir editar perfil e aqui você vai editar a foto, o nome, vai botar a bio, tudo bem tranquilo. Essa parte é bem tranquila, você já está fera. Você vai vir aqui em monetizar. Vamos lá. Ativar aqui no AdSense. Vai apertar em ativar e aqui ele te explica, né? Programa de monetização no AdSense. Eu vou dar uma pincelada aqui por cima. Você precisa ser maior de 18 anos. Se tiver entre 13 a 17, você precisa da autorização dos seus pais. O que você precisa para monetizar o canal aqui? Você precisa ter 10 mil seguidores no Instagram, 10 mil seguidores no Twitter, 10 mil seguidores no TikTok ou 10 mil curtidas na tua página do Facebook. Esses são os pré-requisitos. Vamos supor que você tivesse algum deles. Você ia seguir aqui adiante, ia botar o país, que é o Brasil, no meu caso. Ia passar aqui, aqui te explica mais ou menos qual é o seu ganho ali, que irá gerar receita em anúncios e 60% do valor dessa receita viria para você. E bônus de convite, entre outros benefícios. Registrar agora. Quando você apertar para registrar agora, você vai ter que informar qual é a página que se qualifica nesses requisitos. Se é a página do Facebook, se é do Instagram. Lembrando que se for do Instagram tem que ser pública e profissional. A do Twitter ou a do TikTok. Beleza? Aí você dá seguimento, dependendo aí da tua quantidade de seguidores nessas plataformas. Vou retornar. Agora, o que você vai ter que ativar aqui? O white aqui. Você vai vir em ativar. Vai vir em próximo. Aí aqui ele te explica como você pode estar ganhando uma grana sem ser com a monetização. Você vai ler. Vai chegar aqui no final. Você vai clicar concordo com os termos. Vamos ativar agora. E prontinho. Está ativado. Então, bem simples, galera. É o que eu sempre digo. Hoje não ganha dinheiro na internet. Quem não quer ou quem acha que tudo é fácil, cai do céu e é da noite para o dia. Quem batalha, quem corre atrás, com toda certeza, ganha uma boa grana.